E aí pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês o T-Division 2 E dando continuidade a sua série dos Déspotas de Nova York Já eliminou dois, né? Falta mais dois No último vídeo a gente fez esse aqui Que era a menina lá dos cremadores, acho que é Vivian Conley, alguma coisa assim E agora a gente vai fazer esse aqui de cima, que é da parte do Arranha-Céu É, ó, Vivian Conley foi, o Theo Parney E falta esse aqui, que é o Javer Cajica Javer Cajica Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nesse vídeo Então galera, logo no começo do vídeo vai deixando seu like, se inscreva no canal, beleza? E ativa o sininho de notificação pra você não perder as outras partes que vai ter aqui dessa DLC Estamos fazendo uma cobertura, estamos fazendo agora a DLC Então vamos ver o que a gente encontra por aqui É, aqui ó Vamos marcar Cajica E galera, assim como o vídeo passado Da Conley Eu vou fazer o mesmo nesse vídeo São quatro missõezinhas, né? Que nós temos aqui Com o Cajica Eu vou fazer São... Os encontros, né? Eu vou fazer alguns encontros, um pouquinho E também vou deixar Um pouco pra explorar o mapa Porque tem as tecnologias da Division e tudo mais Né? As tecnologias shade pra gente Encontrar durante o mapa, né? Então Eu vou Repartir isso aí Igual nos vídeos Passados Ó Pra cima, né? Ah, sou nojento Peraí Toma Vem cá, Orc e Flecha Toma Foi Vamos saquear aqui Massacre Cadê aqui? Não vai fazer A gente vai ir fazendo as missões Que tem E Quando chegar Num certo ponto A gente vai deixar Um pouco as missões Vai fazer a exploração Do mapa Aí Foi todos Na cabeça Ah, tem bastante coisa Aqui em linha reta, hein? Achei que era uma roupa Deve ser uma peça Não Tem big, né? Que não acha uma peça De roupa Aqui, ó Aqui provavelmente tem as coisas Tudo mais, né? Vamos deixar a parte de exploração Pro próximo vídeo, né? Sinal de perigo detectado por perto Parece que você achou Uma das obras do Kadika Rene tiveram chance Contra alguém do naipe dele Tá, aqui, ó Chegamos na primeira Ativar Analisar Asegurar Pode vir Enrapá Vamos subir aqui, né? Aê Beleza Já foi uma Aqui, ó Eles andam monitorando a patrulha da área E talvez tenham alguma informação útil Geralmente é bem Quando é assim De Investigação É rapidinho É só você ir no local E fazer Aí depois Eles põem uma missão Um pouco mais concreta Pra depois aí sim Fazer a A principal Por assim dizer, né? Será que é pra cá? Bom Eu vou pra cá Vamos ver se eu dou sorte Que seja pra cá mesmo Acho que é pra cá mesmo O que é que tá Tendo ali Aê Aquele ali é É amigo, né? Esse daqui é amigo Protegendo O que, parça? Aqui, ó Comunidade da igreja Não é aqui que entra Ah, é uma casa segura A igreja Literalmente Tá Não é aqui, né? Ô louco, rapaz Opa Opa Acionável aqui Vamos pegar Não dá nem pra acreditar Que você é minha irmã Também te amo Depois de tudo O que aconteceu Na primeira onda Como você ainda acha Que a Division É a solução Pra alguma coisa Não se destrói Uma instituição inteira Por causa de um funcionário Não foi só um Você sabe Que eu não desisto Você não precisa desistir Pode continuar Fazer sua missão Eu só tô dizendo Que não deveria ser Como a gente da Division E sim como a Faye Não posso te proteger Sozinha Você tem o Rhodes Benitez E Campbell Não tá sozinha Eles são suporte Eles não têm os recursos Que precisamos Fala com a Líder Da comunidade Você já sabe Sobre as patrulhas Vamos lá Dispositivo eletrônico Detectado Aqui ó Beleza Então imagino Que nós temos que ir pra lá Reserva Atividade E reabastecer pontos Já foi dois Tá vendo Esses encontros Quando tem assim É É Papum É rapidinho Descobrimos Que uma patrulha Da JTS Vamos lá então Tendei me comunicar com eles Mas não tive retorno Com o Kadika operando na área Eles devem ter cortado Comunicações Pra não serem rastreados Não se empolga demais Se o Kadika estiver lá Aquela patrulha já era Eu sei que a Faye esteja certa Mas temos que tentar Então vamos né Vamos lá tentar né Aí é o terceiro Já encontro Rapidinho Logo logo Libera A missão Base Pra Ir de encontro Com o agente traidor Em questão né Então Deixa eu ver Pra lá Isso não é nada bom Foi Patrulhando Descobriu a entrada subterrânea Opa Tem um eco ali O que é que você sente? Ó o Kadika Quanta desconfiança O que você quer? No momento O que é que você sente? O falecido Capitão da JTF O que é que é isso? O Aaron Kinner Eu também Tô procurando por eles Com minhas informações e conexões Você nem vai precisar Prefiro fazer do meu jeito O Kinner Posso te dar acesso aos cremadores Você só vai precisar Voltar a direção certa pra eles Você tá trabalhando aqui em barrage E eles também Por que não trabalharem juntos? E o que você ganha com isso? Não tem que sujar minhas mãos E ele Considere um pagamento adiantado E aí Temos um prato É Ah novamente Então vambora Vamos adiantar Ali ó Eita Olha Tá destruído aqui Opa Essa aqui tá bom Um doguinho Vamos adiantar a missão Aqui pra lá né Depois a gente Foi Vai segurar a área Pode vir em Kadika Vamos lá Eco Ah você me viu? Então vê isso aí também ó Foi todo mundo Munição incendiária é bom Pode descansar bichinho Opa Opa O que é isso aqui? Joelheira Tá boa Saquear O que é isso aqui? Nada Opa Opa Isso aqui Isso aqui já não é tão boa não Cadê o eco véi Que ela falou Tem mais Ah você é amarelo Vê se alguma dessas tranquila te ajuda a chegar naquele eco Calma Pode descansar robozinho Dispositivo eletrônico portátil detectado O que é que nós temos aqui? Uma escopeta Peraí Peraí Tá Nossa Essa é boa hein Dispositivo eletrônico detectado Só deixa eu confirmar É isso mesmo né Essa aqui Entrou no lugar Dessa outra aqui Olha isso aqui 300 e pouco de dano Então é lá mesmo Dispositivo portátil detectado Positivo portátil detectado Como que eu vou subir lá em cima? Ah Exatamente Peraí Que bom que já fica no vídeo pra vocês também Deixa eu já fazer pra vocês Ó Eu vi que ali eles estavam descendo Se estão descendo não tem como subir Então vamos subir aqui Aqui Deixa eu ver pra onde agora Deve ser pra cá Não é É mais em cima Cadê? Cadê? Ó Peraí Pulei pro outro lado aqui só Vamos ver se eu acho alguma coisa que me leve pra cima Não tem nada Nada mesmo Sério Peraí Tem que ter alguma coisa Aqui ó É bem aqui em cima Só nós procurar certinho o local Ali ó Ali ó Tá vendo Tem dois negócios pra Pular ali Então provavelmente Como eu não tô conseguindo achar aqui agora Deve ser no final dessa fase aqui Opa Ou então é ali Deixa eu ver Deixa eu subir aqui onde o cara tava caindo Ó Qual foi o jogo Aqui ó Era pra ser estourado né Esse negócio Mas tudo bem Então deve ser no final da fase Que eles vão liberar pra mim Poder pegar né Então vamos aqui Vamos dar continuidade a essa parte aqui Essa missão Opa Uma chave aqui Dos cremadores A hora do T de vídeo mano Que nem Nem tudo É É mostrado Sabe Eles explicam se você procurar Mas Se você For só batido Pela missão Você perde muita coisa Porque tem muito segredinho Que é só você atirar Em um certo ponto Só fazer isso e aquilo Ali ó Tá vendo Ó Nós temos aqui Nós temos aqui Metradora Papapá Ah Esse aqui já não é muito bom Vamos pra cá Pra cá Não tem nada Pra cá Não tem nada Também né É isso aí Vamos adiantar Encontra o caminho Até o eco É É com certeza Você vai mesmo Gindaste visto Energia desligada Fácil nunca é né Parece que o Isaac Tá detectando um gerador Por perto Tenta religar a energia Do Gindaste Faz que acabou Headshot Fechou Aqui não tem nada Pelo jeito Mas tem que sempre Ficar de olho Olhando Tudo quanto é lugar Algum segredinho Alguma coisa É a parte inicial Que eu tava Aquela ali Ali é Opa Dispositivo eletrônico Portátil detectado O áudio Tem um comboio da JTF Seguindo pro Battery Park Estão infectados Faz diferença Você acha que a gente Faz o que faz por condição Essa merda traumatiza Eles tão tratando Os infectados A gente vai fazer o necessário Mas nos nossos termos Você tem meus Eu disse Nos nossos termos Estamos em controle De danos Não viemos pegar Sua roupa susha Isso não é Negociável Você devia respeitar Isso É Pelo jeito Não tá muito bem Não A amizade Entre eles Deixa eu ver Se pra cá Tem alguma coisa Deve ter Eu consegui descer Aqui Ou era pra ter Se fica da hora Deixa eu ver Ah Aqui É o telher Daquele lá A gente tava procurando A saída Tem que seguir a missão Ah não Tem que acessar Aqui Deixa eu ver Guindash Terro de firma Do gerador Iniciando manutenção Droga Segura esses cremadores Enquanto o Isaac Resolve o gerador Faço, faço Outro droga Ai é Gente Espera aí Espera aí Rapaz Vou usar essa escopeta Aqui Sei lá Deixa essa escopeta Meio Sei lá Meio 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 fraca Talvez Vamos saquear Aqui Vamos ver O que a gente Encontra Olha o eco Ex-policial Baker Silêncio Silêncio Não sei por que a gente Não pode queimar ele Como os outros Enquanto o Katika Cumprir o lado dele do acordo A gente cumpre o nosso Se ele estiver infectado A gente só tem que levar ele Até o caminho Aí vem o problema do Katika Não acredito que a S está vovando de novo Os coitados não tiveram nem chance É A gente vá até o caminho Encontra o Katika E descobre o que os cremadores estão querendo com esses tunis Temos que ir atrás de qualquer pista que possa nos levar ao Kinner E descobrir o que caralhos é o Amanente Aí Novo nível Beleza Fizemos aqui Três Será que dá pra pular por aqui? Se não fizer aqui Três missões Agora Tem só mais uma Saia da área Eu não sou da deficiência É Mas Onde eu vou ser do moranteiro? O único motivo De eu estar te ouvindo agora É por causa da Kombi Não vamos nos confundir Sobre o que é isso aqui Não somos aliados Tô tentando pra você Trar a linha Tá Mas se quisermos um punho Vai ter que ter alguma coisa em tronda A JTRF é a única coisa Impedindo vocês De erradicarem o vírus Eu posso ajudar vocês E o que você ganha com isso Tô procurando umas pessoas lá fora É tudo que você tem que saber É sem ganho de erro Temos nosso próprio jeito De resolver a diferença Eu também Pense nisso como uma carona Mesma rota Destinos diferentes Só temos que nos entender no caminho Se for verdade Vamos nos entender bem Então tá Deixa eu ver aqui a próxima parte Missão secundária Castelo Clinton Caminho Ataca a força Elimina os entrador De aviar Que a dica É Acho que agora É o A última parte Pra começar Pra começar A Como é que fala? A eliminação Nós vamos fazer talvez esse encontro Com ele ali E aí a gente já Parte pra missão Que a gente vai pra cima dele Pra acabar Mas galera Isso vai ficar Pra um próximo vídeo Esse vídeo vai ficando Por aqui Essa vai ser a primeira parte Do ataque ao Kajika Beleza? Ativa o sininho de notificação Galera Pra você não perder as próximas partes Que vai ter Dessa Dessa missão aqui Na próximo vídeo A gente vai dar uma explorada Aqui nesse mapa Abrir Pegar os recursos Pra depois continuar Que aí a gente consegue Dividir bem Porque se fazer tudo Num vídeo só Fica muito grande Beleza? Então é isso aí galera Deixa seu like Confere se você tá inscrito Se não estiver inscrito Já se inscreva no canal Pra você não perder nada Beleza? É isso aí galera Valeu Falou Fui! Fui!